Ele é todo o Stalin, tudo o que sempre quis Gosta do Belos Cone e de ir em caçar também O ser gay é antiguém, vive sem amar Ele pensa que esse mundo é bola de bilhar Prende a ambientalista, mata o jornalista Amigo vira inimigo, caso se arrisca Protônio popular, síria nuclear Coração da Sibéria, se acha um Kizar Tu nega o mês de outubro, falsa humidade Em Pirulê é barato, quero imigrar A Xixene é do Alá, não tradicional E o Xeteá é longe, a Ucrânia vou quebrar O ser gay é antiguém, vive sem amar Ele pensa que esse mundo é bola de bilhar Não tradicional Vou perfeitar Eu vou perfeitar